Olá, tudo bem? Meu nome é Alane, eu sou graduanda em nutrição, estou no último período e meu resumo expandido fica na área da saúde, intitulado Avaliação na Regulamentação da Publicidade e da Rotulagem de Bebidas Açucaradas como Política Pública contra a Obesidade. Então, isso leva em consideração um problema que já existe há um certo tempo e vem tomando uma proporção cada vez maior, por conta da globalização, do acesso à publicidade e por conta também da publicidade manipular muitas vezes as escolhas alimentares das pessoas, principalmente as mais desinformadas. Estamos na era da informação e ao mesmo tempo na era da desinformação. Então, essa política pública entra como uma alternativa para que haja mais informação e conhecimento e as pessoas saibam ler os rótulos. Essa problemática envolve desde crianças até adultos, até idosos. Então, é muito importante que fique claro essa rotulagem e também que tenha uma educação nutricional voltada a isso, tanto nas escolas, desde pequeno, quanto nas embalagens. Recentemente foi divulgado uma legislação que ainda não está em vigor, falando do destaque que deve ter nas rotulagens, dizendo que é alto em açúcar, alto em sódio, alto em gorduras saturadas. E isso pode ser uma alternativa muito benéfica para a população diante dessa problemática. A metodologia usada foi uma pesquisa de uma pesquisa de caráter bibliográfico e a gente conseguiu chegar a essa conclusão de que o consumidor hoje ainda é inapto a interpretar rotulagens nutricionais. Ainda, querendo ou não, é muito enganado pela indústria e pela mídia, pela publicidade. Então, é muito importante voltar os olhos dos profissionais de saúde, dos comerciantes para essas políticas de rotulagem e essa educação nutricional desde a infância. Obrigada.